Olá, bem-vindos ao vídeo 10 do Curso de Extensão A pintura renascentista e maneirista nos museus Esse vídeo trata do acervo no Museu Nacional de Belas Artes na cidade de Estocolmo, na Suécia Acompanhamos a pintura renascentista italiana do século XV Giovanni Bellini Perdino A difusão da arte renascentista nos Países Baixos e na Alemanha Nós temos aí Lucas Cranat Artista da Alemanha Entramos no maneirismo Encontramos Veronese Vênus de Luto Curadores O Ráclito de Europa E ao Greco O nosso artista representante do maneirismo na Espanha Funeral do Conde Orgaz E a difusão da arte renascentista no século XVI O maneirismo holandês A dança do casamento de Pire Brugel Filho de Brugel O velho E essa obra é uma cópia da pintura original Finalizamos o acervo da arte renascentista e maneirista No Museu Nacional de Belas Artes de Estocolmo, na Suécia Mas continuamos com outro acervo São pinturas presentes no Museu Nacional da Dinamarca Na cidade de Copenhague Voltamos para o Renascimento Com a pintura renascentista italiana do século XV Encontramos Mantenha Que representa dois momentos nessa obra Ao fundo, as mulheres chegando ao túmulo de Jesus E no primeiro plano, a paixão de Cristo Aqui, Filipino, o filho de Filipe Lico Representa o instante em que Maria é concebida Por meio do abraço do velho casal Joaquim e Ana A difusão da arte renascentista nos Países Baixos e na Alemanha Temos novamente Lucas para lá E aqui, julgamento de Páris Onde o herói precisa escolher entre as três deusas Afrodite é a escolhida Lucas Craná, então, um artista alemão Um detalhe da obra Melancolia Entramos no maneirismo, nesse acervo Uma obra de El Greco E o maneirismo holandês Entre os artistas, nós temos o Arce E vejam A mesma obra, cena de inverno Já apresentada no museu anterior Agora, a obra original De Brugel, o velho Van Harlen Outro artista maneirista holandês E chegamos ao final Do acervo do Museu Nacional Da Dinamarca Eu aguardo vocês No próximo vídeo Vídeo 11 Vídeo 11 Vídeo 11